Será que se você for bem sucedido no seu primeiro emprego, isso poderá comprometer os próximos passos da sua carreira? Eu pergunto isso porque muitas vezes o primeiro emprego é apenas para ajudar a sustentar os estudos ou adquirir alguma experiência no ambiente corporativo. Eu diria que se o jovem se preocupar demais com isso em sua primeira atuação no mercado de trabalho, aí sim, ele poderá ter sérios problemas em toda a sua carreira. Ele precisa mais é dar o melhor de si mesmo nessa e em qualquer outra etapa de sua carreira, se quiser ter sucesso em todas. Afinal, neste mundo mutante, ninguém poderá sequer prever quais serão as próximas etapas, profissões ou funções que alguém poderá ver assumir. O problema é que o sucesso pode ser inimigo da inovação. Eu me lembro de profissionais muito bem sucedidos na área de software para os antigos mainframes, que acabaram perdendo oportunidades de carreira por duvidarem do computador pessoal. O fato de serem tratados como semideuses por sua capacidade de decifrar, interagir com aqueles complexos sistemas do passado, fez com que enxergassem o computador pessoal como uma ameaça à sua carreira. Aí o progresso acabou fazendo com que realmente eles perdessem o seu trono. Hoje um jovem pode iniciar uma faculdade em uma determinada área, que será outra ao terminar o seu curso, e outra ainda diferente dois ou três anos depois. Se ele foi bem sucedido em uma área e conseguir passar com louvor em outra e mais outra, eu apostaria que esse profissional pode se dar bem em qualquer ambiente e função. Veja o caso da alta gerência das empresas. Um bem sucedido diretor ou presidente de uma indústria de autopeças pode estar, numa próxima etapa, dirigindo uma empresa de telefonia ou um grande varejista. A sua visão estratégica de negócios é o que será importante, não o conhecimento técnico específico, que poderá ter mudado do mainframe para o computador pessoal. A especialização sempre apresenta o risco de estreitar a visão. Qual é a dica de ouro e o pulo do gato para quem está há pouco tempo no mercado de trabalho e quer se planejar para ter uma carreira de sucesso? Bom, se você quiser saber qual é o pulo do gato para iniciar sua carreira profissional, primeiro seja curioso e trabalhe com afinco, nem tanto pelo salário, mas pela experiência. Ninguém sabe se a área onde você dará os seus primeiros passos é realmente aquela para a qual você tem vocação. É preciso estar sempre pronto para mudar e é trabalhando que nós descobrimos o que nós gostamos de fazer. Pode ter certeza de que a probabilidade de qualquer jovem profissional estar em outra profissão dez anos depois é muito grande. Eu conheço médicos que viraram empresários, dentistas que viraram engenheiros, engenheiros que viraram vendedores e vendedores que viraram suco ou engenheiros que viraram suco. Eu mesmo sou um arquiteto que já passou por inúmeras atividades e profissões e de todas elas eu trouxe alguma bagagem para a atividade que exerço hoje, de palestrante, de consultor. Trabalhar para alguém é importante no início da carreira, porque a visão de alguém que nunca trabalhou ou que trabalha por conta própria é completamente diferente da visão que se tem dentro de uma organização, quando você é um empregado. Por isso é bom ser empregado de alguém, nem que seja por um período, para aprender a um dia também ser patrão. Mas em hipótese alguma diga que você quer entrar numa empresa para aprender, porque a empresa não é escola, pelo menos do ponto de vista de quem contrata. Ela contrata pessoas para obter retorno dos seus investimentos e lucro, não para ensinar pessoas que depois sairão dali para usarem o que aprenderam no concorrente. Você certamente chegará em seu primeiro emprego com algum conhecimento obtido na escola, no autoaprendizado, na sua experiência de vida, e são as suas habilidades, essas habilidades e capacidades que irão conquistar o seu lugar. Mas qualquer experiência profissional prévia será de grande valor na hora de ser contratado. Hoje as empresas não contratam apenas pelo currículo escolar, mas principalmente pelo currículo profissional, pelo que o profissional é capaz de executar. Do jeito que as coisas andam, ninguém mais pode se dar ao luxo de criar um profissional dentro da sua própria empresa, para depois ele ir embora e deixar todo aquele investimento perdido. O profissional precisa entrar na empresa já dando o resultado e mostrando o que irá dar ainda mais. Por isso, quem tem todos os cursos possíveis e imagináveis, porém nunca trabalhou, está em desvantagem em relação a alguém que tem apenas o curso necessário para aquela função, às vezes nem isso, mas tem um bom tempo de experiência comprovada de mercado. Esse pode dar resultado mais rapidamente para a empresa que o emprega. Agora, a dica de ouro mesmo é o profissional trabalhar sempre com o olho fora do emprego. Porque hoje dificilmente alguém se aposenta na função, o mais provável é que depois dos 40 anos de idade você entre para o rol dos substituíveis e veja alguém com metade da sua idade ocupar o seu posto pela metade do seu salário ou até menos. Todo profissional precisa incluir em seu planejamento de longo prazo o dia quando terá de trabalhar por conta própria. Se quiser ir desde cedo colocando já os últimos tijolinhos ou o telhado na construção que tem por nome sua carreira.